Estamos de volta com mais um vídeo para falar a respeito do mercado de skins de CS, atualizações da Valve que afetam o preço de skins e em breve eu vou começar um novo segmento de vídeos aqui no canal que vai ser uma série tipo do zero ao milhão mas eu não vou investir em skins de facas, em skins de armas, eu vou investir principalmente em adesivos, cápsulas e caixas vocês gostaram dessa ideia e um vídeo recente que eu comentei a respeito dessa possibilidade e então eu vou começar mas eu também vou manter esses vídeos aqui falando sobre investimentos em skins, eu acho que é um negócio muito bacana algo que eu estou esperando e analisando diariamente é a correção de bugs por parte da Valve, por exemplo, tem alguns bugs ainda que me deixam preocupado os stickers da Digo, por exemplo, estão grandes demais, algumas skins ainda, tipo Safira, Black Pearl, a gente está meio que em dúvida do que vai acontecer com elas as facas Doppler Phase 4 estão muito parecidas com a Safira, essa daqui não é uma Safira, essa daqui é uma Doppler Phase 4 então isso está afetando bastante o mercado de facas de um modo geral, mas eu percebi que enquanto algumas skins e facas mais caras caíram o preço algumas skins mais baratas subiram de preço e eu vou comentar algumas delas para vocês no vídeo de hoje, skins que eu acho que são uma boa oportunidade para lucrar no CS2 Bom, mas antes eu vou aplicar um adesivinho na minha gangue NIR e eu vou usar um adesivo na minha gangue NIR e eu vou usar um adesivo na minha gangue NIR eu falei para mim mesmo, pô, eu vou fazer isso aqui em vídeo e a gente fazer offline eu vi uma gangue NIR em um vídeo recente aí do canal que a gente estava analisando um inventário tinha um Cloud9 no Scope e eu achei coisa mais linda queria ver como é que está aqui esse novo estilo de aplicação de adesivos, né, no CS na verdade está bem parecido para raspar o sticker, que parece que está um pouco diferente, eu vou até fazer um teste aqui parece que está um pouco mais fácil de você não se ferrar na hora de raspar o sticker, sei lá porque se você vier, você tem que selecionar o sticker e depois clicar em raspar, em vez de só clicar no sticker e ir raspando ele eu gostei muito dessa adição, com certeza vai evitar com que pessoas no futuro raspem sem querer titans, adesivos caros aí de suas skins outra coisa que eu estou comentando com vocês é que essa minha AK661 está à venda recentemente eu recebi uma oferta muito boa e muito atraente, de 90 mil dólares por ela eu estou pedindo 100 mil dólares, quero vender por 100 mil dólares, não é uma skin que eu estou disposto a baixar muito o preço dela mas pode ser que eu esteja cozinhando uma nova AK em breve, então fiquem espertos aí nos vídeos do canal e bom, agora que eu já fiz esse craftzinho, já falei para vocês qual que é o meu objetivo com o vídeo de hoje vamos analisar skins que subiram de preço na última semana e vamos entender as mudanças que a Valve está fazendo bom, aos poucos a Valve está mexendo em algumas skins, parece que no último patch, na última atualização do CS a Valve deu uma clareada na textura da AWP Duality basicamente, cara, quando a Valve faz alguma coisa com uma skin, acaba refletindo no preço dela no mercado de skins então eu quero dar uma analisada se esse buffzinho da AWP Duality já fez ou não fez a skin valorizar porque com base nisso a gente pode se preparar para o futuro em outras mudanças que a Valve vai fazer por exemplo, as skins Print Stream, elas estão sem aquele efeito holográfico, aquele efeito perolado delas que elas tinham no CSGO e aparentemente a Valve está trabalhando junto com o designer, ou digamos melhor, o designer está trabalhando junto com a Valve para voltar o efeito perolado nessas skins da família Print Stream e ele postou recentemente no Twitter essa foto aqui, onde dá para a gente ver que ele está testando a capa Print Stream ele mudou um pouco o jeito que a capa Print Stream vai ser, ela não foi aceita ainda no CS nem nada do tipo mas a gente já consegue perceber um brilho ali perolado na skin não é igual o CSGO, que ele tinha realmente um efeito holográfico, mano esse efeito aí perolado holográfico está diferente no CS2 e a gente pode ver que todas as skins da família Print Stream estão ou estáveis ou caindo um pouquinho uma ou outra deu uma leve valorizada nos últimos sete dias mas ó, essa é uma skin que eu diria para vocês ficarem espertos caso você quer ter no seu inventário ou talvez investir em uma dessa porque eu penso que quando esse efeito holográfico, esse efeito perolado voltar para as Print Streams elas podem dar uma valorizada e olha só que interessante nas últimas 24 horas a AWP Duality subiu 4% na sua versão StatTrack Field Tested enquanto que outras quase não valorizaram algumas valorizaram perto aí de 1 a 2% isso mostra para a gente que dependendo das mudanças que a Valve faz nas skins elas podem ter aí um efeito de queda ou de subida no mercado vou dar um outro exemplo mais simples, tá? uma skin que foi bufada recentemente em uma atualização aí dos últimos dias no CS2 foi essa M4-1S Decimator percebam como que a Decimator Real Warned StatTrack, por exemplo, valorizou 23% na última semana ela ficou com um efeito um pouco mais perolizado, um pouco mais brilhante e a gente pode realmente perceber que a Valve está mexendo nas skins e baseado nas mudanças que a Valve aplica para algumas skins elas podem sim subir de preço um outro caso muito nítido foi essa luva Black Tie que a Valve decidiu dar um upzinho nas cores dela o preto ficou um pouco mais preto, o branco ficou um pouco mais branco ela ficou um pouco mais bela depois de uma atualização recente a gente consegue ver nesse antes e depois, né? antes na esquerda e depois na direita o branco ficou mais claro, o preto ficou mais escuro essas pequenas mudanças que às vezes a Valve faz em algumas skins olha só, por exemplo, as luvas Black Tie, cara em Battles Card elas valorizaram 45% na última semana foi de R$470,00 para mais de R$700,00 em fio de teste ele subiu 40% ela foi aqui de R$900,00 para R$1.300,00 então assim, essas pequenas mudanças podem ditar a valorização de uma skin a partir de agora e para sempre ela pode continuar subindo isso daqui é uma valorização expressiva, cara em 7 dias uma luva subiu 45% simplesmente porque a Valve consertou elas, digamos assim isso é muito bom, cara outra skin que eu tava pesquisando aqui no Pricing Party vi que subiu muito por algum motivo foi a M4 Emperor aqui eu já não tenho certeza do que aconteceu o que a Valve mudou eu sei que essa skin é linda é uma skin que a Two Minds fez e é uma das mais lindas que foram aceitas pra M4A4 teve gente até que falou meu irmão, compra uma Emperor em vez da sua Poseidon que ela vai combinar mais com o seu kit e eu deveria ter ouvido a calda desse inscrito que comentou isso porque elas acabam de valorizar bastante e ó, elas tão muito lindas no CS2 acho que eu vou acabar comprando a gente teve aqui, por exemplo, a M4 Emperor Wellwarn saindo de R$48,00 para agora R$62,00 uma valorização de 23% em uma semana é muito bom, cara e aparentemente, pelo menos o que eu tô percebendo as skins mais baratas são valorizando mais elas têm mais demanda elas simplesmente existem em uma quantidade bem alta também então a oferta é alta, a demanda é alta isso é ótimo enquanto que uma M4 Emperor Factor New aqui que custa R$700,00 na última semana ela tá estável então dá pra ver que os players que tão comprando muito skins no momento são players novos que estão jogando o CS2 pela primeira vez talvez vindo do Valorant ou tão voltando agora pro CS2 e querem comprar skins, play skins um pouco mais baratas não precisam ser em Factor New ou StatTrak com flow de baixo shield testes, dual warning pra esses players tá ótimo e é essas skins que eu tô vendo valorizar desde o lançamento do CS2 enquanto que as mais caras, aparentemente, tão caindo um pouco outra skin que eu vi aqui que valorizou mano, demais isso aqui eu preciso entender, cara P2000 Fire Elemental por algum motivo essa P2000 em Battles Card valorizou 70% na última semana, velho é uma P2000 muito linda depois que eu vi isso eu até pensei em comprar um inventário porque, velho, eu acho que é a P2000 mais bonita que tem e se a gente comparar a Battles Card agora com a Factor New ela tem pouco desgaste, né, em Battles Card apesar do float fazer ela realmente ficar bem mais barata, né porque em Battles Card ela tá custando aqui 62 reais enquanto em Factor New ela custa 140 essa valorização dessa P2000 aqui tá me assustando e eu particularmente acho que são os players que tão chegando aí recentemente e talvez só tinha uma USP tão pensando que o meta é ter P2000 também esses players tão comprando as P2000 mais baratas que eles acham essa P2000 Fire Elemental em Battles Card ela dobrou de preço nos últimos dois meses isso é bizarro uma valorização muito boa mesmo e bom, vou falar de facas também nesse vídeo porque não, porque todo mundo quer ter uma boa faca pra usar aí no seu inventário essa daqui agora no momento é a Black Pearl tá, ela tá bem roxinha e muitas pessoas tão me perguntando conversei com alguns amigos a respeito da Black Pearl tentando entender se a Valve vai deixar a Black Pearl desse jeito mais roxa ou se vai voltar a ser como era no CSGO com menos coloração e menos saturação ao mesmo tempo as Safiras a gente ainda tá com esse problema que são as manchas Cian então assim, a gente tá vendo as facas Safiras caírem muito de preço ultimamente e bastante gente tá me falando pô, não tá valendo a pena investir em faca Safira uma Phase 4 que custa 10% do valor tá praticamente igual as Rubis até me parecem um investimento um pouco mais safe de se fazer mas a gente tem que pensar também que as Phase 2 estão lindas essas facas aqui todo mundo que me pergunta se é um bom investimento eu falo cara, se a Valve não mexer nelas com certeza vão ser um bom investimento ao longo prazo na gringa estão chamando ela de Pink Diamond Phase 2 Doppler tá sensacional mesmo eu particularmente tô até pensando em comprar uma mas eu fico entre a Phase 2 Doppler e a Phase 3 Gamma Doppler né, essas duas foram as que receberam o maior buff aí no CS2 elas estão sensacionais até mesmo a faca Emerald foi afetada por essas atualizações aí desde o lançamento do CS2 e tá um pouco menos desejada pelo menos todas as facas Emeralds que eu analisei elas despencaram pelo menos 10% de preço no lançamento do CS2 o que é um pouco preocupante e pra mim ficou um pouco incerto ainda esse cenário de facas Doppler porque a gente teria que apostar contra a Valve tentando entender se as mudanças que eles fizeram serão permanentes ou se vão acontecer alterações eu gostei muito do que eles fizeram com a Black Pearl gostei da Phase 2, gostei da Phase 3 não gostei muito do que aconteceu aí com as Safiras e as Emeralds mas vamos deixar esse assunto para um próximo vídeo se vocês quiserem, comenta aí posso comentar sobre todas as camuflagens de facas a minha opinião sobre todas elas literalmente fazer talvez até uma tier list no meio de um vídeo mostrando pra vocês o que a comunidade acha dessas facas quais são as mais desejadas e as que tem mais demanda mas acho que eu consegui passar uma visão pra vocês de que o mercado de skins não está em queda não está crashando pelo contrário, a gente tá vendo muitas skins valorizarem baseado aí na demanda dos players nas atualizações que a Valve está fazendo então a gente tem que ficar ligado realmente toda vez que a Valve atualiza o jogo e mexe algumas skins porque isso pode ser benéfico ou pode prejudicar o preço delas a gente se vê na próxima deixa aí um comentário, uma pergunta uma sugestão pra um vídeo futuro um abraço, falou!